O Chihamantara, o líder lendário, uma lenda se destaca, um campo de batalha, um KKO, já nega que não acaba, o Chihamantara, o Chihamantara E aí pessoal, se vocês gostam de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, vídeo de hoje como vocês podem estar vendo, a gente já começa esse episódio aqui com uma bela visão né cara Toda vez que a gente faz um up importante no castelo e no calabouço e vê ele logo quando você entra no corte Eu diria que é uma das visões mais daora que você pode ter, vamos dar um ok, vamos concluir Level 14, vamos dar uma olhada ali já, opa, colhei as cabelhas aí E level 14 cara, a gente já passou da metade do up ali O próximo up é 170k, mas eu quero ver se o próximo up a gente dá uma olhada no comerciante Para deixar o desconto em 30%, beleza jovens? Mas não sei, vai depender da quantidade de gold que eu tiver Vamos colher Para começar o episódio de hoje, eu quero falar da atualização que teve hoje Para quem não sabe, geralmente eu respondo os comentários da seguinte forma Vamos começar falando dos comentários para depois ir para a atualização Eu respondo os comentários dos vídeos, sei lá, uns 15 minutos depois que sai o vídeo Entre uns 15 minutos sai o vídeo, eu fico comentando uns 15 minutos lá, fico respondendo mais ou menos isso aí E depois de umas 24 horas eu volto antes de gravar o episódio e eu leio Isso é quando eu tenho tempo na maioria das vezes, 80% das vezes eu faço isso Eu estava nos comentários agora há pouco antes de gravar E eu vi um comentário lá da pessoa perguntando algumas coisas Que eu vou estrear esse já, vamos ver se eu lembro aí, vou te falar sobre isso E a pessoa falou que tinha atualizado, não lembro quem foi Mas aí falou que atualizou e eu fui olhar lá, eu fiz isso de entrar no Twitter Fui responder os comentários Depois eu vi que algumas pessoas no Twitter me avisaram da atualização E essa atualização, ela, eu acabei de entrar, eu baixei e vim aqui gravar Eu nem entrei no corte desde então A atualização veio para corrigir bugs que estavam pendentes nessa atualização Vamos ver se eu acho aquele canhão para a gente ver se corrigiu Eu citei muito a possibilidade dessa atualização vir, eu acho que aqui em cima não vai... Ah, vem, agora sim os níveis dos canhões verdes estão aparecendo, né? Os níveis dos canhões verdes, olha, e aí sim Essa atualização eu falei muito dela, né? Falei nos últimos dois episódios aí que a gente provavelmente teria ela para corrigir os bugs pendentes O nível dos canhões, cara, eu falei, não dá para ficar sem isso Eles já atualizaram para corrigir Outros bugs, eu imagino, eu imagino, não tenho certeza que foram corrigidos Como a maioria dos bugs que a gente estava enfrentando Então, eu sinceramente espero que essa atualização esteja muito melhor do que a outra Como eu não joguei nela ainda, eu estou apenas conversando com vocês direto e vim jogar agora Eu espero que os bugs sejam corrigidos Se você está com algum bug aí e não está mais, comenta aí embaixo, beleza? Segunda coisa, cara, é uma dúvida aí que ficou para muitas pessoas E eu vou esclarecer ela da seguinte maneira Algumas pessoas me perguntaram sobre essa máquina, cara Sobre essa máquina aqui E, paradoxo, se eu gastar uma quantidade de itens mágicos aqui E esses itens mágicos me derem, por exemplo, um sombra branca da vida Eu ganhei a roupa do sombra branca aqui O trono do sombra branca, ele vai ser desbloqueado aqui Ou eu vou ter que comprar o trono? Ou, eu ganhei o respingo roxo nessa máquina Eu vou ter que vir aqui e depois que eu ganhei o respingo roxo Upar isso aqui para ganhar o respingo roxo? O trono do respingo roxo? Na verdade, não Se você ganhou, por exemplo, aconteceu comigo Eu já expliquei, acho que no outro vídeo, no vídeo do update mesmo Eu não tinha o cara de sorte, beleza? E acabou que o cara de sorte saiu para mim na máquina Saiu o cara de sorte para mim na máquina Automaticamente o trono foi desbloqueado Então, eu tenho para mim que as primeiras roupas que a gente tem ali Sendo o preto simples, o cara de sorte, o respingo roxo e o sombra branca Quando eles saírem na máquina, o trono vai ser desbloqueado, beleza? E aí, automaticamente o trono foi desbloqueado Apareceu uma espécie de cerimônia, mini cerimônia ali Foi desbloqueado Pelo menos antes dessa atualização, estava funcionando assim Eu não sei se depois desse update, eles mudaram isso, certo? Mas até então, você ganhou uma dessas roupas aqui Sendo o sombra branca, sendo o respingo roxo Sendo o cara de sorte, sendo o olho sábio Ou sendo o chama dourada A roupa vai ser desbloqueada, o trono aqui também, beleza? Isso aí, vou falar no vídeo sobre o sombra branca também Mas só queria explicar para vocês mais ou menos, tá? Algumas pessoas estão com dúvida Ah, será que eu gasto meus itens lá? Ou será que eu guardo para pegar e comprar o trono de uma vez? A roupa, galera, agora é um suplério É um superfluo, cara Se você quiser ter ela, você vai ter só por gosto mesmo Ah, eu quero ter tal roupa Mas, eu recomendo para vocês investirem em tronos A mesma que você tenha muita sorte Aí sim, ah não, eu vou investir na máquina E eu vou colocar 5 olhos, 5 cogumelos 5 pozinhos rojos 5 folhas ali E aí vai sair a roupa que eu quero lá E vai dar sorte de vocês Vai dar cabeça A minha recomendação por agora, cara Até eu estudar melhor isso aí É claro, se você estiver perto de conseguir Os 8 cogumelos E os 8 olhos para comprar o sombra branca Compre o trono de sombra branca Não vai na máquina lá Porque aquela máquina ali Vicia E ela nem sempre traz bons resultados Beleza, jovens? Ahn, galera do iOS Galera que joga no iPhone É um é rapidinho isso aí Porque quase ninguém joga Se alguém tiver aqui Se tiver alguém que tem iOS 9 aí, cara Se tem o pré-sinal iOS 9 Comenta aí embaixo Só para mim ter uma noção iOS 9, que é um sistema aí O pré-sinal da Apple, né Para iPhone, para iPad Agora tem uma opção própria De gravação do corte internamente Tem uma coisa que eu acho que Eles poderiam investir A galera do ZeptoLab Poderia investir em Fazer isso para todos os celulares Não só iOS 9 Como também os androides Não só Android 5.0 É uma maneira de gravar De todos os androides Todos os celulares E gravar o jogo no geral Eu falo porque tem muitas pessoas Que às vezes querem mostrar A base para um amigo Ou querem mostrar uma jogada Algo do gênero E ter uma opção de gravação Drento do próprio jogo, cara Seria demais A Play Games atualmente Deixa fazer isso Mas talvez seja uma opção Drento do jogo Seja uma alternativa Mais legal Porque nem todo mundo Vai deixar a Play Games instalada Enfim A iOS 9 agora é permitido Fazer isso aí Tem um botão próprio Parece que para gravar lá E para finalizar aí Eu gostaria sinceramente Que a ZeptoLab Deixasse a opção Que a gente tem aqui De trocar de contas Que é essa Play Games aqui Que eles podem fazer Alguma coisa semelhante Um sistema semelhante No iOS também Para iPhone e para iPad Por quê? Para trocar de contas Em iPhone e iPad Você precisa de um procedimento Cara Terrível lá Cabuloso aí E que não compensa muito Para a gente que joga no Android Sei lá Em 2, 3 minutos Você trocou de conta O iOS não tem nada Você tem que limpar os dados Tem que desinstalar Reinstalar o jogo Para poder relogar com a conta Então eu sei que não é possível Porque a gente não tem A Play Games lá A gente deve ter alguma coisa Sobre um Cloud também Alguns dados salve nuvem também Porém não funciona Da mesma maneira que funciona Aqui no Android E tal E por aí vai Enfim Era isso que eu queria comentar E agora vamos voltar Para valer as nossas estratégias Eu estava dando alguns Skips aqui com vocês Para vocês acharem alguma coisa boa E eu não achei nada Realmente tão útil assim Vamos lá As estratégias Cara E cada vez mais Cada vez mais Eu sou tentado A subir de nível A subir para o level 26 Porque é sério O jogo de games Que eu estava querendo fazer Talvez ele não funcione tão bem Atualmente o novo rei É novamente o Evil Dracur O rei dos reis É o Evil Dracur E vocês podem estar percebendo Só um comentário rápido Está sendo aqui monopolizado demais Essa história do rei dos reis Porque sempre são Já sei lá Já viu o Evil Dracur Umas duas vezes Teve pessoas ali O Michel O Michael mesmo Já viram umas duas vezes também Teve outro jogador também Mais umas duas vezes Então está ficando Meio que monopolizado Ali os maiores caras Realmente estão sempre sendo O rei dos reis Enfim Sobre a gente mesmo Para valer aqui Nossa guilda está ganhando Acho que ela estava perdendo Eu não contribui Com praticamente nada Até então com ela Com a nossa guilda Mas eu pretendo contribuir Eu dei alguns skips aí E eu não achei nada De realmente muito útil Para roubar Porém Deixa eu mostrar meus slots Para vocês Ontem a gente acabou Passando de rodada Aliás a gente passou de rodada Mas a gente caiu para Invisios Igual eu já tinha planejado Eu estou com essas gemas aqui Eu coloquei antes do final de rodada Porque eu nem levo Um motivo exato Mas eu coloquei Ficou com uma score dessa Foi uma borrada minha Mas enfim Eu queria sinceramente Fazer aquela história novamente De começar um ritual Começar um ritual Desse gênero aqui Facilitar para alguém Roubar essa gemas de 30k E depois eu poder Recuperar no final de rodada Esse é um dos meus planos Beleza? Mas Eu percebi que isso aí Não pode ser a melhor escolha Assim como da última vez Eu tive muito sufoco Para fazer isso Mas cara Sinceramente Ou eu farmo Ou eu vou só atrás De gemas de 30k mais Para roubar Isso pode me limitar um pouco Eu deveria começar a farmar Pelo menos E tentar ganhar o Sombra Branca Mas Eu não sei Sinceramente Eu estou meio perdido aí Meus planos Vão ser roubar As gemas grandes Eu sei que é um plano esquisito Mas roubar as gemas grandes Para poder derrotar Invisions Passar da linha de Invisions Voltar para Totemius Ganhar Essas 175 Orbs De Invisions E eu vou ver se eu poupo O máximo de Orbs possíveis Se eu tiver com 200 Orbs Nesse final de rodada E Eu ganhar Essas 175 O que eu vou fazer? Eu quero ver se eu compro Um slot Para finalizar ali De uma vez E aí Já falou uma coisa a mais Sobre slots Comprando slots Eu vou poder ter mais liberdade Vou finalmente comprar Todos os slots Está mais do que na hora Eu estou sofrendo que chegar Ao level 26 Para poder roubar as gemas É uma coisa que eu vou precisar Não só para roubar Como também farmar Acelerar rituais E Cara Sinceramente é uma dúvida Que está ficando muito Para mim Eu já pensei até Em comprar Orbs Esses dias Para acelerar ritual Eu vi que tem umas promoções Da hora rolando aí Vou ver se a próxima promoção Que aparecer aí Eu vejo de comprar ou não Não é uma coisa que eu recomendo Que eu falo Que geralmente eu não faço Mas sinceramente Eu estou sinceramente Mesmo pensando em Ou em ocupar de level Ou gastar dinheiro com Orbs E Vai depender muito Do que vai acontecer Nos próximos dias Eu quero ver se eu roubo Algumas gemas Tipo se eu roubo Vamos dar uma olhada na liga Se eu roubo 80k Eu ainda vou subir Para o primeiro lugar E aí eu consigo Passar para Totemius Mas como vocês sabem Eu não gosto de roubar Muito antes do último Dia de rodada Porque Aí eu alarmo menos A galera Eu acabo subindo Mais depressa Subindo uma velocidade boa E o pessoal não vai ter Tanto tempo de reação É uma coisa que eu procuro fazer É claro cara Eu estou dando skip aqui Eu vejo que tem uma gema 30k mais lá Eu vou tentar roubar Mas se eu vejo que tem Uma gema 30k mais E a defesa está muito difícil assim Ou que não vai valer a pena Que eu vou pegar XP demais Às vezes eu acabo pulando Não entro Pelo simples motivo De estar cedo demais Para roubar ainda Eu acho que pode aparecer Uma coisa melhor Depois disso Aqui a gente tem uma 30k mais Vamos ver se a gente rouba ela Mas eu estou achando Que é só uma 30k mais Não estou achando Que tem um valor muito alto não Vamos dar uma olhada ali E vamos pegar XP né Sinceramente Essa é uma das regias Mais difíceis Que eu acho Sinceramente aí Vamos dar uma olhada aqui 80% A gente tem um bando de ladrões Para usar de primeiro né Mas é vamos ver vai Vamos ver Mais uma vez aí E vamos lá Desativar né Sempre a mesma estratégia Vamos ver Nossa Deu uma bancada aí agora Ah não acredito Vamos ver Não vai cair Tenho certeza que não vai cair Tem que entrar mais É roubamos Vamos ver É Não é uma grande rouba assim Mas colocou a gente Em terceiro lugar Vamos dar uma olhada De todos os mortais Os ladrões São os preferidos De Invisions É claro Serrei de ladrões né jovem Tão persistentes Tão determinados Lindas palavras aí né Bom Eu não sei como Foi que a gente subiu Para cá Porque eu me lembro Que o cara estava Com 60k Se eu não estou enganado Não Não pode ter acontecido isso A menos que eu tenha Roubado esse cara Não estou ficando louco Estou ficando louco Depois a gente confere isso aí né Enfim Acabei subindo aqui Para terceiro lugar Estou ficando louco galera Estou achando que eu roubei O terceiro colocado Deve ter acontecido isso aí Aí subiu para o terceiro colocado Vamos deixar assim por enquanto É claro Se eu ver outra gema De 30k mais Eu vou roubar É claro Sem problema nenhum E se for o caso Eu ficar muito lotado ali Eu pego e farmo As três gemas grandes Se eu estiver em segundo Em terceiro ainda Eu farmo três gemas grandes Acelero o ritual E eu esqueço Anulio esse plano De comprar orbs por hora Beleza Eu acho que rolou Um pequeno paradoxo ali Que eu acabei roubando Outro cara Mas pode ser que eu esteja Ficando louco né Roubei o cara que estava Em terceiro Que seria conveniente Para caramba né Seria muito conveniente Mas enfim galera Episódio de hoje foi isso aí Eu espero sinceramente Que vocês tenham curtido Se você gostou Deixa aquele like aí Se não gostou Deixa o dislike Eu sei que esse episódio aqui Foi mais um daqueles episódios diários né Mas para contar o que aconteceu O que deixou de acontecer E para fazer um roubo Não foi mais com tanta dica Com tanta informação Mas vocês sabem né Qual que é a dica Uma dúvida Algo que você quer acrescentar na série É só estar comentando Aí embaixo Sobre testando DGs Que muita gente pergunta Meu tempo está muito corrido galera Eu falo isso muito ultimamente Então Sinceramente para mim Estar testando DGs agora Está um pouco mais complicado Eu quero ver se eu volto com isso Em 2016 Com o novo formato E de uma maneira mais eficiente Mas vamos ver no futuro Como que as coisas ficam Beleza Esse é o fofo vídeo de hoje Manda calma Joga o jogo Falou E até mais Sem-se-yam Guerreiro das estrelas Sem-se-yam Nada a temer Sem-se-yam O corte não está carregando Carrega aí Por favor Estou querendo gravar Não está par lado Não está parade Carrega aí A... E é o fofo E é o fofo O fogo Vai Obrigado.